Cara, me diz uma coisa, tuas referências, cara, quando você estuda marketing, criatividade, quando você estuda produção de conteúdo, quem são tuas referências? Nossa, é uma pergunta difícil, porque, por exemplo, quando eu quero dar uma bombada na criatividade, eu volto para ler filosofia, eu volto para ler Nietzsche, eu vou ler Fernando Pessoa, é muito difícil eu ler coisa técnica de marketing, eu li o Kotler já e a base ali do marketing, mas sou formado em comunicação, então tem galera que paira no meu cérebro, meio a mensagem, Marshall McLuhan, por exemplo, as coisas não mudaram muito, a teoria não mudou muito, as pessoas vão colocando um nome novo para comportamentos antigos. Primal Branding, que eu vi uma aula tua. Primal Branding, o cara ele codificou como funcionam as religiões. Então, esse para mim hoje em dia é um dos grandes referências, o Primal Branding, porque ele de fato consegue condensar o sentido de comunidade. né, então é um cara que eu gosto, eu gosto do Vogler, né, que é o... Porra, a jornada mística do escritor. A jornada do escritor. Cara, eu tenho a emprestei. Jornada mítica do escritor é livro absurdo. É foda. Livraço. E daí, antes dele eu tinha lido o arquétipo, os arquétipos inconsciente coletivo, do Jung. Do Jung. E Campbell e tal. Então, eu gosto muito mais de ir para essa área, da onde os teóricos de comunicação tiram as coisas, né. Perfeito. Agora, eu estava lendo... Acabei de ler um sobre o cérebro, que eu esqueci. Gosto de ler essas coisas, tipo, cara, como que o cérebro funciona? O que que está acontecendo aqui? Porque me interessa mais o da comportamento humano do que a teoria da comunicação. Eu concordo que esse seja o caminho da vantagem competitiva absoluta. Exatamente. Você assistiu aquele documentário, O Dilema das Redes? Assisti metade. Parei. Por quê? Porque ele... Basicamente, eles falam de um papo, de um jeito muito dramático e clickbait, de uma coisa que quem trabalha com internet sabe há anos. Exatamente. Tempo de sessão. Eu preciso deixar a pessoa aqui, depois de ver uma coisa, ver outra, ver outra, ver outra. O algoritmo vai beneficiar isso. E, no fundo, isso daí é comportamento humano também. Saca? Quando eles falam assim, ai, o algoritmo. O algoritmo, ele reage ao comportamento humano e dá uma moldadinha. Sim. Ali, de vez em quando. É uma mão de duas vias. É uma via de duas mãos. Mas, achei que, assim, ele foi feito... E aí que é a teoria da comunicação que eu gosto. Eu gosto também da galera que é mais crítica também. Tipo, é... Nossa, esqueci o nome. Adorno. É... Roland Bards. O pessoal lá de trás também. Que, cara, é... Tudo tem mercado. E aquele mercado do dilema das redes é um mercado pra pessoas neuróticas. Ah, você é neurótico? O que tá acontecendo com a sua privacidade? Tô um produto aqui pra você. Sim. E ele usa o próprio algoritmo do Netflix pra que você seja servido por um conteúdo neurótico. Gostou desse conteúdo neurótico que você acabou de ver? Temos aqui outro conteúdo neurótico pra você. Então, porra, assim, eu acho uma puta hipocrisia do caralho. E quem gosta de bastidor, viu aquilo e falou, tá, legal. É pra ganhar biscoito, né? É pra ganhar biscoito. E muita gente fala, meu Deus, como eu sou manipulável. Meu Deus, como eu sou influenciável. Esse documentário foi tão porrada. Mas a turma que trabalha com isso sabe que ele tá enviesado no nível master, né, meu? Exatamente. Enviesado no nível master. E a pessoa que descobriu que é influenciado agora tomou Coca-Cola 25 anos da vida. Sempre foi influenciado. Na Idade Média, você era influenciado pelo Sr. Feudal, que fazia você ir até os mouros e cortar a cabeça e ser tido como herói. Você sempre foi influenciado. O que você acredita que a internet, trabalhar na internet, reserva pra nós? Você tem alguma visão de tendência? Não. Você surfa a cada onda que vem? Você acha que você tá jogando um xadrez e tá com quatro jogadas na tua frente? Como é que você enxerga isso com relação à internet? Acho que tem muita futurologia, né? Tipo, brincar de coisas que provavelmente não vai existir. E o bom de quem faz futurologia bem feita é que ele joga 20 teorias, uma vai dar certo. Daí ninguém pesca as outras 19 e fala, ah, falei isso daí lá em 2010. As outras 19? As outras 19. Então o cara, ele investe em 20 startups, uma vai dar certo, né? Então é meio esse pensamento. Mas assim, tem algumas coisas que dá pra ver um pouco o caminho, né? Que vem se delimitando. Então, por exemplo, influência. A tendência é cada vez mais micronichos de influência. Então o cara, e já tá acontecendo, influenciador de imóveis. Influenciador de dentista. Cara, tem um influenciador de... Influenciador de torresmo. Conheci um, esqueci o nome dele, acho que é Marcelo. Ricardo Martins. Do TikTok? É. Crack. É meu vizinho lá em Goiânia. O cara é de Goiânia. Eu conheci, eu gosto dele. Crack. O cara é bom, ele é sério. Eu falei, dá pra ser sério no TikTok dele? Olha aqui, cara, meu TikTok. Ele é incrível, cara. Joel, entra aqui no TikTok. Ele é crack de cima. Ele é crack. Ele é crack, velho. Então essas micro-influências tendem a aumentar e isso quer dizer que você... Todo mundo tem que estar na internet de fato. Porque a pessoa, ela acha que ela tem que entrar na internet e virar o Whindersson Nunes. Não precisa. Se você é de enfermagem e você conversa com enfermeiras, tá tudo certo. Sacou? Então a consolidação disso nos próximos dois, três anos vai ser um fato. E é engraçado que o Clubhouse, não nas salas que a gente está abrindo, mas os clubs, eles podem alimentar um pouco disso. Eu costumo dizer que o Clubhouse é uma mistura de Orkut com podcast, com festival de tecnologia, tipo o South by Southwest, como se ele estivesse entranjado e nascido o Clubhouse. Porque ele tem essa função meio de comunidades, né? Que as outras redes não têm comunidades em torno de um assunto, não somente de uma pessoa. Uma salinha, a turma está ouvindo, tem uma galera, é isso aí. Então acho que isso daí vai agudizar cada vez mais. Agora, a rede social que vai sumir, desaparecer primeiro, acho que nenhuma das grandes aparece. O jornal não desapareceu ainda, o rádio não desapareceu ainda. Então acho que muita viagem, esses profetas do apocalipse. Agora é o fim do Instagram? As pessoas adoram essas... Agora é o começo do Clubhouse. É, sei lá. A questão é que independente do nome da nova, eu acho que o Clubhouse consolida. Eu também acho. Acho que essa rede consolida, de fato. Vai ser a mais... Ah, vai ter uma nova rede social, Paulo. Uma nova rede social. É. Essa aí vai consolidar. Eu também acho. E cada vez mais difícil ter rede social nova. Esse é um fato. E tem coisas que já dá para saber de futuro, né? Que a gente viu que ainda está bem incipiente, mas vai caminhar, que é a realidade virtual. Mas tem uma outra coisa que vai acontecer, que eu vi um cara que trabalha com futuro na Samsung, se eu não me engano, o ano passado, falando que é Mixed Reality. Isso vai rolar nos próximos 10 anos. Isso vai mudar a nossa relação. Que é você não ter... A realidade virtual te tira totalmente do mundo. A Mixed Reality é o que o Google tentou fazer com o Explorer, lá com o Google Lens. Só que de uma maneira mais usável. Então, eu estou aqui conversando com você e a gente vai falar sobre referências. Então, já puxa aqui na minha lente de contato, ou num chip que tem no meu cérebro, informações aqui de um livro que eu li. A gente pode falar um quote do antifrágil que teve. A gente pode falar a data exata das coisas que estão acontecendo. A gente pode chamar um terceiro participante que não está aqui. A gente vai ver ele holograficamente, por exemplo, sacou? Então, essas coisas vão acontecer. Tudo indica que vai caminhar para essa Mixed Reality. Em português é horrível ainda, né? Tem que achar um nome sexy para isso. Realidade mixada. Então, tudo vai caminhar para esse lugar. Eu acho que essa é a grande tendência. Acho que, nesse sentido, ninguém está à frente. A gente tem que esperar a tecnologia acontecer. Ô, Cuenca, você curtiu o bate-papo, cara? Para caralho. Muito. Foi muito gostoso, né? Muito gostoso. É uma delícia conversar com você, né? Cara, eu procuro... Você é envolvente. Eu quero me divertir. Acima de tudo, e obviamente, mandar uma baita de uma mensagem, procurei aqui, captar várias coisas. Eu anoto. Eu tenho uma máxima aqui. O cérebro, ele é péssimo para guardar coisas. Ele é bom para ter ideia. Cérebro, a mente, é ótima para ter ideia. E para registrar as ideias? É um caderno, cara. Eu vou escrevendo, você foi falando, falei, putz, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, isso aqui é legal e tal. Quantos maconheiros já podiam ter mudado o mundo e nunca mudaram, né? Pô. Tive uma ideia e morreu. Ô, velho. Deixa eu te contar. Uma vez, eu estava na Espanha com a Lalas, cara. Eu estava na Espanha. Momento groselho no podcast. Se liga, galera. É do Clubhouse. Eu estava com a Lalas na Espanha, em Barcelona. E ela, vamos subir um negócio lá. Tinha um monte, cara. Eu não lembro qual era um monte. Uma galera sobe e tal, subindo. E aí tem todo um processo de subida. Porque você está subindo, o negócio é meio de terra. Tem umas pedrinhas. Aí tem um design. Eu não sei cadê ela para eu perguntar. E aí você sobe, chegando no topo. Aí tinha um cara tocando violão. Aí tinha um cara sentado, um alemãozão, assim, sentado, meu. E tinha uns papéis, cara. E aí ele fazia umas profecias, cara. Tá ligado? Ele tinha umas roupas meio maltrapilho e tal. E aí eu olhei para o cara. Era um mentor no topo do morro. Um mentor no topo. Cara, era muito sexy. Muito sexy. E aí eu... Olá, Lalas. Vou lá falar com esse cara, meu. Isso era o final da trilha? Lá em cima. Isso é genial. Porque sempre foi meu sonho de infância. Chegar no topo do morro e ter um mestre que vai dar o nível de sabedoria para você. Você viveu isso. Foi isso. Eu estou subindo e tal, 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 tal. Daqui a pouco isso começa. Eu subi uma hora. Daqui a pouco tem uma música. O cara que eu estou tocando. E tem uma galera. Daqui a pouco tem um carinha. Uma pedra. Ele sentado no chão. Alguns papéis. Ele descalço. Do pé tudo. A unha toda suja. Tá ligado? A mão dele meio assim... Eu sou desprendido. Eu sou minimalista. É o lobo da estépia, cara. O melhor negócio está aqui. Aí tinha lá, meu. Conselhos. Um euro. Aí eu peguei. Lá, Lá. Se a galera do marketing te descobriu isso, é Mastermind. Dez mil reais. Não. E pior que ele fazia assim. Ele ficava te olhando. Ele fazia assim. E ele escrevia. Daí eu falei, cara. Eu quero. Eu quero. Um euro. Aí ele pegou e ficou me olhando. Olhou. Olhou. E escreveu. Aí eu descobri que ele era um australiano, né? Ele falou assim. Você tem que procurar o seu sweet edge. You have to find your sweet edge. Que é tipo um sweet spot. É. E aí o sweet edge. Eu cheguei pra ele e falei assim. Boa. Aí eu agachei. Cara. O que que é sweet edge dele? Está dentro de você. É exatamente isso que você tem que buscar. Eu desci. Eu achei genial. Isso é muito bom. Porque, cara. O sentido e o significado que as pessoas vão dar. É o que vai fazer. Imagina o cara. A mulher tá subindo. Tá procurando uma resposta pra vida dela. Aí ela sobe uma hora subindo. Encontra o cara. O cara fala. Você tem que buscar a coisa mais importante que tá na você. Aí esse cara dela fala. Nada por acaso. Eu vim aqui e busquei. Não é genial isso? Não. O cara, ele fez uma narrativa. Ele transformou a sua subida numa trilha, numa história. Com significado. É lindo isso daí. E aí eu lembro que quando eu desci, eu tava falando assim, é, Lálas, eu acho que a presença é a coisa mais importante, viver o presente. Ó, encontrei minha sweet edge. Tá ligado? Você desceu pensando. Pensando pra cacete. Imagina se um guru é um guru fútil. Ele fala assim, você tem que trocar as botas. Conselhos, um real. Aí o cara tá no mal trapilho. Fala, essas botas não estão boas pra trilha. E a sua cor é inverno brilhante. Eu acabei de fazer essa análise aqui. É. Mó ruim, né? Cara, acabei de fazer uma análise. É, pare de comer açúcar. Não faz bem pra saúde. Aí o cara, pô, sério, meu. Eu subi... Cara, mas eu queria. A minha próxima experiência subindo um morro, uma hora e meia, duas horas... É pra pegar um desse. É pra pegar um desse. Eu subi uma vez um vulcão no Chile, na Patagônia chilena. E tava escrito lá, trilha, uma hora e meia. Eu acreditei, né? Daí a Dani levava. Eu falei, não, não precisa. Eu subi com uns 30 quilos de equipamento nas costas, né? Drone, não sei o que lá, câmera, tal. No meio, eu fiquei puto. Joguei o equipamento pro lado. Depois de duas horas, a gente encontra... A gente tava subindo, aí a gente encontra um casal descendo, todo paramentado, com aquelas paradinhas de subir e fazer trilha, com roupa de academia, e uns caras bolander, assim. Eu tava com uma calça de veludo, né? Daí o cara olhou pra mim, assim, em tom de negativo. E os caras suando. Descendo, suando. Eu olhei pra Dani e falei, acho que a gente se ferrou, né? Daí o cara... A gente falou, falta muito? Daí eles só falaram assim, keep going, keep going. Nem falaram o quanto faltava. A gente subiu mais uma hora e meia, então foram quatro horas pra subir. Chegou lá, foi incrível, né? Não tinha um cara no topo do morro. Mas também a gente perdeu a história, porque era uma cratera vulcânica que tinha devastado uma parte da Patagônia chilena. Então, você olhava lá de cima, metade tudo preto e a outra metade florescendo. Foi muito impactante ver aquilo. Foi a segunda vez que eu chorei, vendo uma paisagem. E de dor e de conquista. E daí, na volta, a minha história é bem mais... Como se chama? Menos Christoph Volker. Broxante. É muito menos broxante. Daí eu fiquei feliz que aquilo aconteceu. Cheguei pra se carregar o material, porque eu filmei, fiz drone e tal, tal, tal. Eu derrubei o HD no chão. E perdi toda a viagem da Patagônia. Não, eu ia até te perguntar, cadê? Quero ver isso aí. Acabou, não tem. Só tá, não tá. Não, mas se tu tá no topo da montanha e na Espanha, o cara ia falar assim, a imagem está dentro de você. Ou ele falaria, quem tem um, não tem nada. Faça backup. Cara, que incrível. Antes de eu fazer a minha última pergunta, que eu sempre faço, eu queria dizer que eu adorei bater um papo com você. Conta aí como que a pessoa pode te encontrar nas tuas redes, meu. O meu tá fácil. É arroba paulocuenca em todas as redes. Clubhouse, Instagram, YouTube, Twitter, manda bala, arroba. Mas se eu pudesse falar vai num lugar, vai no Instagram, arroba paulocuenca. Que você tá lá. Tô lá. Todo dia. Todo dia. Ativão. Ativaço. Meu irmão, é o seguinte, cara, eu sempre faço uma última pergunta. Adorei conversar gostoso, cara. Divertido, cheio de história. Eu sempre faço uma pergunta pra turma que vem aqui. Se você tivesse a oportunidade de falar com todas as pessoas no mundo, sete bilhões de pessoas, a tua mensagem ia estar traduzida. Ia aparecer na Índia no outdoor. Nos Estados Unidos, num push de um aplicativo. No Brasil, você ia dar um megafone no meio do Maracanã, assim. Se você tivesse a oportunidade de mandar uma única mensagem pra todas as pessoas no mundo e estivesse lá embaixo, assim, by paulocuenca. Que mensagem seria essa? Não tenha medo de se conhecer. Uau. Fala um pouquinho, né? Pra tá em paz com quem você é. A gente começa... Quando você começa a se conhecer, é um processo que você vê coisas que você não gosta ali. Você fala, cara, esse monstro habita dentro de mim mesmo, né? Não são só coisas boas, né? E ter a capacidade de enfrentar eles vai te tornar uma pessoa melhor. E daí tem uma coisa muito interessante. Você não precisa matar eles. É só saber que eles existem. Uau. As pessoas, muitas delas acham que você tem que eliminar alguma coisa ali que... Ah, que é um lado... Todo mundo tem um lado que é um lado menos brilhante, né? Que é a sombra, né? Conviva com a sua sombra. Não tenha medo dela. Ela existe, né? Existe... Dentro da morte existe vida. Dentro da vida existe morte. É tudo cíclico. Isso aí você volta lá pra filosofia grega. Então não tenha medo disso. As coisas têm dois lados. E elas são complementares. Se você matar um, você tira a força da outra. Então se conheça, se aceite e bola pra frente. Não tenha medo de se conhecer.